A humanidade entrou em choque, ninguém se entende mais. A humanidade entrou em choque, ninguém se entende mais. Os homens na face da terra, não querem paz, só pensam em guerra. Os homens na face da terra, não querem paz, só pensam em guerra. O mal suplantou a bondade, a mentira superou a verdade. O mundo inteiro, toda a música popular do mundo hoje vem das Américas Negras. Se não fossem os africanos que saíram daquele jeito, a gente não teria a música popular rica, bonita e prazerosa que existe. E o maior contingente de negros vieram para o Brasil. Se você pegar do norte, lá de cima do Pará, aquela parte amazônica, até o sul, você vai encontrar música negra. Aqui, no Rio de Janeiro, a maioria, ou foi a grande leva, ou a maior parte, chegaram através do carro do Valor. Mas todo o Brasil, todo o Brasil você vai encontrar música negra, ou referência da música negra. Porque aquela região portuária é uma pequena África. Por quê? Você tinha cerca de 30 mil negros espalhados, cada um falando a sua língua. Você tinha os malês, vocês tinham os ribantes, os ribanos, os achantes. Cada um falando a sua própria língua, a língua de origem, trazida de África. E conseguiu se entender aqui. Como eu não sei, não me explique, porque é bem difícil. Mas então todos conviviam aqui nessa área. E os judeus também, né? E os judeus, e os ciganos que já estavam aqui. Porque essa pequena África, ela conseguiu, ajudou muito na construção da sociedade brasileira. O Paulo da Portela teve dificuldade, porque ele dizia que samba era cultura. Nós tínhamos que brigar por isso. Eu tinha que dizer que samba era cultura. Que uma classe não acreditava de modo e maneira alguma. Então, havia essa separação. Que ela, aos poucos, ela foi se perdendo. Hoje se perdeu inteiramente. Como dizia o Paulo, o samba vai dominar o mundo e o samba dominou o mundo. O samba brota de cada escola. A Francinete, por exemplo, veio lá do Rio Grande do Norte, Natal, para cantar samba. Eu considero que o samba foi rompendo barreiras. Quem tem muito quer ter mais, quem não tem resta a sonhar. Quem não estudou é escravo, de quem pôde estudar. Os direitos humanos são iguais. Mas existem as classes sociais. Os direitos humanos são iguais. Mas existem as classes sociais. Então, o samba tem uma magia tal, que aí não tem raça, não tem cor. Você coloca numa escola de samba, o árabe e os judeus juntos lá, com os negros todos misturados, todos cantando. E nós fazendo essa festa aí. Na sua raiz, você vai ver lá que todos estão juntos. Você está entendendo? Se quisesse acabar com uma grande guerra, era só colocar samba que acabava com a guerra na hora. Não acaba. Porque todos saem cantando, saem festejando. E o pessoal não entende nada. Eu já vi o pessoal dizer, como aquele judeu está aqui nesse samba, e ao lado dele tem um árabe. E todos cantando samba. É pacificador, né? É, o samba é pacificação absoluta. Os direitos humanos são iguais. Mas existem nas classes sociais. Eu não sou de guerra, quero paz. Quero trabalhar pra poder ter. É tendo o que a gente pode dar. Eu quero ser livre e liberar. Eu quero estudar e aprender. Eu só quero aprender pra ensinar. É tendo o que a gente pode dar. Eu quero ser livre e liberar. Eu quero estudar e aprender. Eu só quero aprender pra ensinar. É só. Se mete comigo. Espetáculo rei! Amém.